Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de raspadinhas. Hoje estou trazendo aqui essas duas raspadinhas 50 vezes de numeração seguida, né? Está aqui a número 5 e a 6 e vamos ver o que a sorte nos reserva para hoje, ok pessoal? Então vamos lá começar aqui, vamos começar pela 5 que é essa. Essa é a 5, bora lá começar. Deixa eu só centrar ela aqui melhor, dar um zoom melhor aqui assim. Aí assim, todo mundo sabe como funciona. A gente tem aqui os números da sorte, 5 números, depois temos que encontrar a correspondência, ou então achar os multiplicadores. Os números da sorte são 29, 35, 26, 44 e 27. E os nossos números são? Temos o 39 com 100, temos o 32, né? Temos ali o 35, não. Com 5 mil, temos o 24, não, temos 26, 27 e 29. Com 100 mil já era bom. Temos o 31 com 20, o 36 passou perto, com 50. 43, temos o 43, temos o 43, temos o 44 com 500. 33 com 100, 34, olha, um acima, um abaixo, é assim. 34 com 5 mil, 41 com 500. 28, 26, 27, 28, 29, 28 com 50, com 50, 23 com 100 mil, 14 com 20, 11 com 5, 42 com 1 mil. E por último, temos o 40 com 100, ou seja, raspadinha sem prêmio, a 5, vamos embora pra 6, vamos ver se na 6 a gente acha alguma coisa. Raspadinha de número 6. Os números da sorte são 40, 18, 29, 38 e o 32. E os nossos números pra começar são? Vamos começar por aqui assim. 35 com 10, 17 com 100, 14 com 1.000, duas vezes, olha, já tá bom, olha, pelo menos o vídeo já livramos. 21, pelo menos duas vezes, 5 tá garantido. 40 e 4 com 20, 31 com 50, podíamos achar um 5 aqui, pessoal, já que aí já dava pra saber que era mais de 5. 22 com 25, 42 com 10, 19, temos o 18 com 100 mil. 27 com 20, 27 com 100, 23 com 5.037, temos o 38 com 100 mil. 41 com 30, temos o 40 e o 11 com 20. 42 com 100, ou seja, pessoal, vamos raspar aqui o código. Ou seja, pessoal, acho que livramos o vídeo, não vi letras ainda, mas acho que livramos o vídeo. Provavelmente, muito provavelmente, será 2 vezes 5, que eu não vi ainda H, letra H. Então, bora lá ver, bora lá ver, bora lá ver. 5 euros, 2 vezes 5, 10. Pagou as duas raspadinhas. Não lucrei, nem perdi, nem ganhei. Como dizia a Dilma, não ganhei, nem perdi. Nem perdeu, nem ganhou. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Só vai perder quem não ganhar, só vai ganhar quem não perder. A Dilma, nossa ex-presidente, né? Nossa, não. Ex-presidente lá do Brasil, que eu não moro no Brasil, moro em Portugal. Mas deixa a política de lado. E vamos as raspadinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E se inscreva no canal.